Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que vocês estão curtindo demais aqui no canal, que é a votação de biomas. Porém, o assunto desse vídeo eu acho que não vai animar tantas pessoas. Inclusive, eu tô aqui no bioma da savana exatamente por um motivo. Bom, como eu já falei aqui no canal, o Minecraft já vindo a sequência de 3 votações de mobs. Votações em seguida. Tivemos essa votação, logo depois essa votação e essa votação aqui que agora é a mais recente. E como eu já tinha falado, é como se a votação de biomas tivesse ficado de uma forma esquecida ou escanteada. Sendo que a votação de biomas acaba sendo mais interessante, porque além de adicionar um mob, também adiciona recursos para um bioma. Ou seja, acaba sendo algo mais completo. E recentemente aqui no canal eu mostrei um vídeo, os biomas que já participaram das votações de biomas, só que acabaram perdendo. E um dos biomas foi o da savana, que surpreendeu muitas pessoas. Principalmente, que é novo no Minecraft. Porque olha só, no vídeo oficial, o bioma da savana era muito top. Porque teríamos uma nova árvore, que seria a árvore de baobá. Que seria uma árvore bem alta e muito larga. Teríamos também os cupins. Teríamos o tipo de bloco, que seria o provável cupinzeiro. E teríamos também, pessoal, olha só, o avestruz. Ou seja, era um bioma muito top. Mas também, como eu já tinha falado, nesse ano que venceu foi o bioma da Tiger. Que inclusive, foi um ótimo vencedor. Mas o bioma da savana parece que ficou no coração de muitos jogadores. Porém, apesar de esse assunto ser bastante animador da votação dos jogadores conseguirem votar em um recurso para ele se adicionar no jogo. Existe um lado que não é tão agradável assim. Que é o seguinte, o Minecraft, tanto na votação de biomas, como na votação de mobs, não repete nas votações nem os biomas, nem os mobs. Ou seja, as criaturas e as regiões de Minecraft que já participaram nas votações, muito provavelmente não vão participar novamente. E o que acaba acontecendo com esses recursos? Simplesmente, eles ficam naquela chamada pilha de derr de Minecraft, onde eles podem ser aproveitados em algum momento. Portanto, se o Minecraft realmente fizer uma votação de biomas neste ano, que é o que deve acontecer, provavelmente não vamos ter os biomas que já perderam. É praticamente uma certeza que isso deve acontecer. Mas Renan, e quais são os biomas que podem participar? Muito simples, eu já mostrei aqui no canal alguns vídeos, biomas que existem no Minecraft, porém que precisam ser atualizados. Porque estão esquecidos. E eu mostrei nesse vídeo, nesse outro vídeo e também nesse outro vídeo. Tem muitos biomas em muitas regiões que realmente precisam ser atualizadas e por isso podem ser candidatos para uma próxima votação de biomas. Dessa forma, o bioma da savana, que já participou de uma votação de biomas, o bioma do deserto, que também já participou de uma votação de biomas, da mesma forma o bioma Badlands, que já participou e todos esses acabaram perdendo, não devem participar mais das votações de biomas. Mas calma que nem tudo está perdido, o Minecraft pode simplesmente, a qualquer momento, aproveitar as ideias desses biomas para trazer uma atualização futura e isso pode acontecer já nesse próximo update, na atualização 1.21. Ah, mas olha só, para quem está assistindo o vídeo e ainda assim está muito empolgado com o bioma da savana, eu recomendo que vocês confiram esse vídeo que eu postei no canal 2. Galera, nesse vídeo eu mostrei o potencial do bioma da savana e cara, é surpreendente como apenas um bioma do Minecraft tem digamos que potencial para receber vários recursos. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, super recomendo mesmo que vocês assistam. Ah pessoal, e claro, é sempre importante ressaltar que o Minecraft é um game que já existe há muito tempo, porém até hoje em dia, muitos biomas precisam ser atualizados. E quando eu falo isso é porque é algo que realmente é uma necessidade, por exemplo, estou aqui no bioma da savana, cara, esse é um bioma que na vida real tem muito potencial para receber uma ótima fauna e uma ótima flora, Porém você vem aqui nesse bioma, acaba sendo como se fosse um planíster com uma cor diferente, porque aqui aparece o burro, aparece a ovelha, aparece cara, eu tinha visto a galinha um momento, aparece a vaca ali que já apareceu, é como se fossem animais digamos que bem genéricos. É como se aqui tivesse muito mais potencial, e realmente tem muito mais potencial para ter uma identidade própria, e por isso que eu recomendo esse vídeo, só para vocês terem uma ideia de como o bioma da savana pode ficar muito melhor do que já está. Sinceramente, esse aqui é um bioma que por enquanto está tendo ou está sendo desperdiçado, porque pode realmente receber muitos, muitos recursos. E claro que esse é apenas um dos vários exemplos, temos vários outros biomas, como o Ilha de Cogumelos, biomas lá no Nether, no The End, enfim, o Minecraft pode ir, sinceramente, eu acho que deve aproveitar muito mais essa questão da votação de biomas, e não apenas aguardar a votação de biomas, mas já ir atualizando os biomas do game. E bom pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ativa o sininho, para receber as nossas atualizações, eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!